Esta um quadrinho nacional 10 dias perdidos 8 de Santos Hatch, em 1582 foram pulados 10 dias na mudança do calendário juliano para o gregoriano. 10 dias perdidos conta o que aconteceu nesses passos de tempo. Um mundo sobrenatural e ciências se confundem. Humanos e deidades estão sendo congelados e Sophia Bain, uma jovem astróloga, tem menos de 24 horas para atravessar a Europa e salvar toda a magia e a própria humanidade. O pequeno grupo de deuses e entidades mitológicas que ela conseguiu reunir foi destorçado por um dos maiores vilões do século XVI. O que Sophia poderá fazer sozinha para militar o mundo? No financiamento coletivo, com toda a coleção dos 8 volumes, há também um jogo de cartas. Sobre o card game, ele foi criado por Pesto Gaudio, junto com Sam Hatch, design do Will Sildenner e várias artes novas do Juliano Oliveira, Tassi Suss, Flávio Costa. Terá 50 cartas, 48 jogáveis. E detalhe, ele tem um modo narrativo também, junto com essas cartas. Então ele mistura um pouquinho do card game com o RPG, que eu achei isso muito incrível. Eu não coloquei aqui na parte da escrita, mas eles foram falando com o decorrer da semana, no perfil deles. Jefferson? Já entrei na página do Catarse aqui. Eu sou, eu sou, estou vendo até que tem o Carlos Pimentel, o Carol Pimentel aqui, tem uma prima minha aqui na produção. Eu sou fã de quadrinhos, né, eu tenho uma coleçãozinha aqui, pequenininha. Ah, começa a coleção. Eu só tenho todas as espalhas selvagens de Kona aí. Eu tenho mais de 12 mil quadrinhos. Eu coleciono um tempo de já. E não é nova, é amarelada, fedendo. Amarelada, aquelas antigonas compradas na banca germista. Chegou o que eu cuido bem delas. Mas também. Já estou entrando aqui e já vou fazer meu pledge aqui, pessoal. Então assim, me encantou, gosto muito. Eu gosto muito do que aconteceria se... Eu gosto muito dessas propostas. O que aconteceria se... Esses 10 dias, será que... Qual é a situação desses 10 dias perdidos? Eu gosto muito dessa proposta de pegar fatos históricos e ali dentro colocar uma história. Já estou entrando aqui para poder fazer meu pledgezinho para receber as minhas revistas. Cara, além da arte ser muito bonita, eu gosto muito desse traço preto e branco, de alto contraste, assim. A ideia da carta eu não conhecia não, achei maneiro pra caramba, hein? Como é que vai funcionar isso? Eu estou olhando aqui e achei interessante pra caramba. Com as cores... É o trabalho de preto, um trabalho de arte final massa. Não gosto pra caramba, cara. Essa parte de contraste, assim. A arte preta e branca, eu acho que dá muito mais trabalho do que a arte colorida, pra ser sincero. Para o cara conseguir dar volume só no preto e branco, filho, é difícil demais. É o negócio que vale a pena. Gente, a gente tem dois artistas que trabalham com a gente, sou muito foda. O Alan e o filho de Felipe. É que eles trabalham no preto e branco, cara. Isso é inacreditável. Verdade, verdade. Pô, estou olhando aqui, cara. A meta deles é bem tranquila, hein? Vai bater fácil, fácil. 80% de reais. Drinho, belíssimo, belíssimo, belíssimo. O material máximo é pra caramba, curti ele. Cara, eu vou dar aqui um destaque da proposta. Sofia Brahe, uma jovem astróloga, tem menos de 240 horas pra atravessar a Europa e salvar toda a magia e a própria humanidade. Cara, isso é muito pegado a 24 horas. Você lembra daquela série? Cara, meu irmão. Oscar, com certeza, velho. Velho, até quem assiste fica agonhado, cara, porque é muito pouco tempo. E dá pra fazer muito desdobro narrativo num negócio desse. Olha só, deu vontade mesmo de ir lá e fazer esse apoio. Vai lá, Lucas. E dá pra fazer muito desdobro narrativo num negócio desse.